Além de contar algumas histórias presentes no livro, o autor conversou com estudantes que prestigiaram a cerimônia. Ele falou sobre como se tornar um escritor e também sobre os motivos que o levaram a escrever sobre o monstro de Capinópolis. Pedro Popó também contou como foram os quase oito anos até terminar o livro. Eu percorri toda a sua trajetória, todos os caminhos por onde ele passou, até chegar em Barbacena, onde ele estava internado. No início da década de 70, Orlando Sabino, um andarilho vindo do Paraná, aterrorizou a região do Triângulo Mineiro, matando, estuprando e furtando. Ao todo, 12 pessoas foram mortas, oito ficaram feridas e 19 bezerros foram trucidados a golpes de foice. Essa história está contada nas 120 páginas do livro do jornalista Pedro Popó. Uma surpresa para o jornalista foi a presença de dona Doralice, viúva de tenente Ivaldo Ferreira, um dos responsáveis pela captura de Orlando Sabino. É, tratorista, fazendeiro, largados são as casas e foram todos para a cidade. Medo, todo mundo nem queria sair de casa, mesmo que vieram para a cidade, o povo ficava dentro de casa e não queria sair. Porque não sabia onde que ele estava, nesse Orlando Sabino. A prisão do monstro de Capinópolis mobilizou centenas de homens e entrou para a história de Minas Gerais. Foi a maior caçada humana em Minas Gerais naquela época. Mais de 200 homens caçaram Orlando Sabino por toda a região, conseguindo localizá-lo no rio Tijuco, indo para Ipiaçô. Depois disso ele foi julgado e considerado louco, sendo internado em Barbacelo.